E aí pessoal, aqui eu falei Lígio galera E dessa vez galera, estamos aqui conversando um vídeo aqui Nesse vídeo aqui a gente vai avisar na verdade sobre o encontro de inscritos que a gente vai fazer nesse sábado Dia 20, beleza? Nesse sábado, dia 20 Nesse mês, daqui quantos dias mesmo? Mano, hoje é quinta, a gente tá postando aqui na feira Daqui um dia, depende de quando você vê, daqui uma hora, se você vê esse vídeo faltando uma hora Nesse sábado galera, no Parque Ibirapuera, beleza? Dia 20 de julho, beleza? No Parque Ibirapuera, aqui em São Paulo, quem for de São Paulo Bora lá, duas e meia da tarde Vai tá eu, o Elígio, a Guima, o Augustineio O PlayMG, vai? Você vai né Play? Sim, estaremos todos lá Estaremos todos lá, galera Vamos colar lá pra gente dar um abraço em todo mundo Só que eu acho que ninguém vai, então Pô mano, será que ninguém vai? A gente não vai dar abraço em ninguém, então Ó, deixa o Augustineio falar, mano, o bicho vai postar na fala dele também Sacanagem, mano Pô Augustineio, dá um recapitulado escrito isso aí, mano Ô galera, vai lá, mano É gordo, cola lá, mano, vai ser da hora Vai ter o Elígio lá, mano, o Elígio de Brasília Veio diretamente pro Instagram Mano, tô saindo de Brasília só pra ver vocês, mano Primeira chance, velho, a gente tem a BGS, mas a BGS é um evento pago E o Parque Ibirapuera por ser um lugar aberto Tipo, vai ser fácil acesso pra vocês, tá ligado? Tem metrô, tem ônibus Então, mano, de fácil acesso, a gente tá avisando A gente já tem uns dias, tá avisando em live Se você não segue nossas lives, valeu O link da nossa live tá aqui, segue nós lá Mas, mano, cola lá, vai ser muito legal Poder conhecer todos vocês, um abraço, tirar foto E pra ir é muito fácil, muito fácil E for de metrô, é só descer na estação AACD Estação nova lá, pertinho da Ibirapuera Aí vocês descem lá Aí andam acho que uns 15 minutos a pé, tranquilo Mano, alugou uma bike lá Uma yellow, sei lá, tá ligado? É verdade também E mano, leva coisa pra comer, pra gente fazer um piquenique lá Vai ser legal a gente fazer um piquenique lá, tá ligado? Levar tipo, caralho Não, leva coisa pra comer, ia ser legal Não, dá ideia de que a gente vai levar Na moral, ia ser legal, mano Na moral, véi Pô, sério mesmo Cada um levar algum bagulho, tá ligado? Ia ser massa, véi Ó, leva a coca O Zé leva a coxinha O Zé leva um biscoito Caraca, aí vai gente Aí vai querer todo mundo pro encontro Vai querer todo mundo pro encontro Mano, mas ó Eu sei que tem muita gente que mora em São Paulo Tipo, que acompanha a gente Então, velho, não vacila É sua chance conhecer a gente, mano Tipo, isso é muito raro, tá ligado? Tipo, a gente fazer um conscrito Faz um tempão, tipo Que não rola isso Então, ia ser bacana Cola lá, valeu Todo mundo Encontro dos Betinha Todo mundo Caldo do Play também, né, mano? Play já tá com um milhão de inscritos aí quase Praticamente, né, mano? Cê é louco, um milhão sem vídeo Ah O lugar pra se encontrar, galera Vai ser do lado da Oca, valeu? Do lado da Oca vai ser um pouquinho Descreve pra tela, prático A gente também vai avisando no Instagram Nos stories lá Isso, velho Segue a gente no Instagram também Tipo, vocês deixam o seu Instagram de vocês também Embaixo aí, né? Sim, é Só seguir lá É, beleza, mano Ah, galera E quem for, beleza Eu também vou estar levando as camisetas Do meu irmão Percureiro Tá aparecendo aí na tela E também vai poder comprar, beleza? Se você não tiver com o dinheiro Já é só com o cartão Vai dar pra passar o cartão também Lá na hora, beleza? É nóis que voa, mano A camiseta tá, acho, por 35 Se você tivesse me avisado antes Eu tinha vindo com a camiseta aqui Eu até desfilava aqui no quarto Aqui, ó Mostrava assim Dava um rolê, ó Pô, mano Meu Deus E eu vou fazer propaganda aqui na camiseta Bom, galera, acho que o recado foi dado A gente avisou tudo aí Se alguma coisa faltar A gente coloca na descrição Sei lá, aqui nos comentários Mas acho que a gente explicou tudo certinho Lembrando aí Só reforçando o encontro Dia 20 no sábado Birapuera A gente vai se encontrar lá na OCA Às 2h30, beleza? Segue nós no Instagram Que vocês vão ficar ligados por tudo E é isso Deixa o like aí Não sei se deixa o like ou não Deixa o like, né? Deixa o like Vou pra um amigo também É, de bom aí pros amigos Se quiser levar amigo também, galera Pode ficar à vontade Levar o pai e a mãe também Vai ser bem tranquilo lá no dia E é isso, galera É nóis Uh! É isso aí Beijo, braço Valeu, até mais E... Fui! Fui! Uh!